Câmera TSLR, SLR, DSLR, mirrorless, 4 terços, full frame, APS-C, tudo isso são termos que definem a sua câmera. Você sabe o que cada um deles significa? Pô, que legal, cara. Você é fotógrafo? Que massa essa câmera profissional que você tem. Ela é bem, bem completa essa câmera. Essa é daquelas câmeras mirrorless? Não, essa aqui é DSLR, essa câmera aqui. Não é mirrorless, aquelas coisinhas de brinquedo, né? Que que é isso? Na verdade, eu nunca tinha ouvido esse termo. Então... É aquelas câmeras que tu pode trocar de lente, ó. Ela solta aqui e fica uma parte separada da outra. Mas mirrorless também não troca lente. É, tu tem razão também, dá pra trocar lente na mirrorless. Mas essa aqui é bem maior e bem mais pesada. Por isso que ela se chama DSLR. É claro que a sua câmera DSLR não se chama DSLR porque ela é grande e ela é maior que uma mirrorless. É óbvio que não. Mas talvez você tenha dúvida do que exatamente significa esse termo, essa sigla DSLR. E eu vou começar analisando historicamente essa evolução desse termo. A gente tem, primeiramente, as câmeras TLR. O que que significava câmeras TLR? Essa sigla significa Twin Lens Reflex. Ou seja, lentes gêmeas que geram reflexos. Por que lentes gêmeas? Se você olhar os modelos mais antigos de câmera, você vai ver que ela tinha duas lentes, uma em cima da outra. Pra que que você precisa de duas lentes numa câmera? Aí vão dizer, não, mas hoje todo celular vem com duas câmeras. A ideia era bem diferente naquela época. Você tinha uma lente pra você poder fazer o enquadramento, o enfoque. Por essa lente mais em cima você fazia isso. E essa imagem, ela era criada num visor, como nas câmeras atuais, as DSLRs, por meio de um reflexo. Por isso o reflexo. Tinha um prisma ali, tinha um espelho ali dentro que gerava esse reflexo que você via e conseguia enquadrar a sua imagem. Mas, obviamente, ela não criava uma imagem exatamente igual da que era fotografada. Porque a imagem era gerada com a lente de baixo e você via através da lente de cima. Então, o seu enquadramento não era exatamente idêntico. Então, havia essa limitação. Além disso, a câmera era muito maior, porque você precisava de dois conjuntos de espelho. Você tinha duas lentes na mesma câmera, então ela era bem grande, bem pesada. E depois das TLR, então, foi lançada a SLR, que é a Single Lens Reflex. Ou seja, uma única lente reflexo. Que é basicamente as nossas câmeras atuais, as DSLRs, só que da época analógica. Da época que havia filme e não um sensor. Você criava esse reflexo para ver o enquadramento através da sua lente que estava fotografando. A imagem que você via antes de fotografar era muito mais fiel ao que você iria fotografar realmente. Hoje em dia, você tem câmeras que cobram em 100% do que vai ser fotografado. Então, você vê exatamente aquilo que vai ser fotografado. Isso é uma grande vantagem para você criar o seu enquadramento. Então, assim que foram criadas as SLRs. Depois disso, se criou a DSLR, que é Digital Single Lens Reflex. Ou seja, a mesma versão da SLR, só que digital. Com um sensor ao invés de um filme. Esse sensor, inicialmente, ele era menorzinho. Ele não tinha o tamanho dos 35mm do filme. E depois, foram criadas as câmeras full frame. Então, a câmera full frame, ela tem um sensor que é idêntico no tamanho de um filme. Na época do filme, 35mm. Inicialmente, ela era o formato APS-C. Que é as câmeras cropadas, na verdade. Câmera cropada e APS-C são sinônimos. É o mesmo tamanho de sensor. Nikon também você pode chamar de DX. Que é a configuração para câmeras cropadas. E para full frame, seria FX. E aí, qual que é exatamente a diferença da DSLR para mirrorless? Que é essas câmeras mais atuais que estão sendo lançadas agora. Que estão revolucionando o meio fotográfico. Principalmente a Sony agora. Então, em vez de você ter um espelho ali que gera um reflexo para você ver através do viewfinder. Você tem um sistema muito mais compacto através do EVF. Que é o Electronic Viewfinder. Ou seja, é um viewfinder eletrônico. E através desse visor, você consegue ver exatamente a sua exposição. Como que vai ficar a fotografia antes de você clicar no botão. Aí você pode ter certeza de como que ela vai ficar antes mesmo de você tirar a fotografia. Então, ela tem essa grande vantagem de você poder ver exatamente como a fotografia fica antes de você tirar. Ela vai ser mais compacta, bem mais leve também. Você tem a opção de fotografar de forma silenciosa. Então, é uma outra vantagem. E aí você tem câmeras de formato médio também. Que é um sensor ainda maior do que o do full frame. Que realmente agora a Hasselblad. Que é uma marca de câmeras bem elitista. Ela tem preços altíssimos. Se você comprar uma câmera aqui no Brasil, ela vai custar 50 mil reais só o corpo da câmera. Então, ela tem um formato bem maior. E na época do filme também existiu o filme de formato médio. E esse filme também era maior que o 35 milímetros. Então, a gente vê que muitas das ideias da época do filme foram passadas para a época digital. Só que adequadas em tamanho de sensor. Bom, a ideia era essa hoje. Explicar um pouquinho mais da câmera que vocês têm aí com vocês. Às vezes a gente fala essa sigla sem saber exatamente o que ela significa. Então, agora você sabe. DSLR é isso. É uma câmera que gera um reflexo através de uma única lente para gerar imagem para você ver aqui. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Uma breve história desse avançar da tecnologia de câmeras. Se você quiser saber mais sobre fotografia, sobre câmeras, aí se inscreve no canal. Toda semana eu publico vídeos. Deixe seu like aqui. Pode deixar questionamentos que você tiver nos comentários também. Vai ser um prazer responder a eles. Tá legal? Valeu e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho